Hello, galerinha! Hello! Hello! Segundou mais uma semana. Essa semana tá meio curta porque é de feriado, mas não é desculpa pra não treinar. Né, Mônica? Vamos treinar. A gente dá um jeitinho sempre. Hoje nós vamos fazer o que? Treininho de hoje em ênfase em ombritos e tríceps. Gente, vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos treinar. Porque não tem outro jeito não, tá? Exatamente. É treinando mesmo pra ficar forte. E outra coisa, treina, curte. Curte, compartilha, manda pro amigo, chama amigo pra treinar. Ativa o sininho. Pra gente, né? Gostei do sininho. Esse sininho me anda pra fazer aqueles telefones antigos. Não parece? É isso, galera. Ativa o sininho. Eu vou treinar pra fazer igual a ela. Beijo, bora! Vamos treinar, bora! Uhul! Quero que você faça elevaçãozinha lateral. Drop set, tá? Vamos começar com seis quilos. Eu quero dez repetições. Cinco quilos, dez repetições. E o de três quilos, você vai fazer aqui, ó. Do meio pra cima até falhar. Só que eu não quero que você movimente o corpo junto. Eu quero só o braço, cara. Para o tronco e a força só no braço. Dez. Dez, dez. E falha do meio pra cima. Isso aí. Vamos lá. Lateral. Exatamente. Peito bem aberto, capa encaixada. Vamos lá. Três, perfeito. Bora! Quatro. Controla um pouquinho mais a sua descida. Cinco. Vamos. Seis ombreira ainda. Sete. Bora! Oito. Nove. Dezinho. Trocou. Ainda tem gás aí. Vambora! Capricha nesse agora também. Todos dando a controlada na descida. Segura. Um. Isso aí. Dois. Três. Quatro. Segura, 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 segura. Cinco. Vambora! Resiste a fadiga. Seis. Deixa arder o músculo. Vem. Sete. Resiste. Vamos, Mone. Oito. Vem. Nove. Mais uma. Dez. Pezinho. Três quilos. Do meio pra cima agora. Abre bem. Estendeu. Um. Costando a minha mão, voltou. Dois. Devagar. Não acelera. Três. Quatro. Olha lá na frente. Quatro. Vem. Cinco. Vai. Seis. Vai. Sete. Oito. Vamos. Nove. Dez. Ok. Descansa. Vou te dar descansinha de um minuto, um minuto e meio no máximo também. Sentiu bem a ativação? Algum desconforto articular? Não. Beleza. Olha como que já dá o pump. Rapidinho. Abri marcadinho, cara. Que bom. Show. Acorda. Vamos pro que interessa, né? Até roubou. Você ainda está pintando hoje aqui. Vai. Três, dois, um. Arremessa. Um. Segura a volta. Subiu. Dois. Segura a volta. Te ajuda a subir e você segura. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Gira mais rápido esse aqui, ó. Na volta. Oito. Gira. Nove. Dez. Pega direto. Caixa. Frontal alternada, jogando um pouquinho pra dentro. Isso aí. Dois. Três. Não precisa passar muito da linha do queixo, não. Isso. Até a altura do queixo. Isso. Isso aí. Tronco paradinho, Mônica. Controla. Isso. Abre bem o tórax. Escapo. Encaixadinha. Aí. Vai. Balança menos. Balança menos. Bota esse homem pra fazer força. Vai. Vai. Ok. Deus te abençoe. Muito gente boa, tá? Muita energia maravilhosa. Fecha essa mãozinha aqui um pouquinho. Isso aí. Mesma distância. Um. Três. Foguete, hein? Subiu. Bora. Bora. Desce tudo e sobe tudo, amiga. Vamos. Vamos levar no máximo que seu músculo aguentar aqui. Vai. Vai. Bora. Não arrasta. Não arrasta. Não arrasta. Bora. Boa. Boa. Vamos, vamos, vamos. Força a cabeça. Vai. Sobe, sobe, sobe. Ok. Desceu. Vou reduzir a carga. Eu quero que você fale de novo. Vai no limite de novo. Peito bem aberto. Três, dois, um cotovelo pra baixo. Subiu. Um. Não joga pra trás do que tu viu. Dois. Deixa descer tudo. Dez. Quatro. Vamo. Cinco. Vamo comigo. Vamo comigo. Seis. Acelera. Sete. Oito. Vai. Nove. Eu quero mais uma, Mônica. Eu quero mais uma. Comeceu. Recupera. Um minuto e meio. Chama, Adeltz. Chora não, bebê. Chama. 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 Tá pensando que é mole? Aleluia. Vamo, amiga. Bora. Quero ter falha. Esmaga lá embaixo. Bora. Estende bem o cotovelo. Vai. Isso aí. Máximo que você aguentar. Vamo, 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 vamo. Até falhar. Bora, bora. Isso. Força. Vamo. Dá pra mais duas. Abre o tórax. Mais uma. Isso. Direto ali, ó. Tríceps bão. Vai. Bora, bora, bora. Devagar. Abre o tórax. Desce. Tríceps bão. Tríceps bão. Tríceps bão. Vai. Bora, bora, bora. Devagar. Abre o tórax. Desce. Tríceps bão. E aí. Falca com você não. Pode fazer. Abre bem o tórax. Desacelera um pouquinho, tá muito rápido Bem lentinho Isso aí Boa, desse jeito Agora tá perfeita Não acelera não, hein Gostei desse look aí Com esse decotão, hein Casou Agora você descansa um e meio Obrigado Obrigado Obrigado